Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Siverli e enquanto as férias da Fórmula 1 não acabam, na próxima semana já é semana do grande primo da Bélgica mas enquanto isso o Boteco F1 não para e hoje é dia de um Boteco mania e hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem nas redes sociais Quando chove, onde vai parar a água do cockpit? Um vídeo muito bacana para assistir esse daqui é o que eu explico como funcionam os pneus da Fórmula 1 e eu também falo sobre os pneus de chuva, clica aqui no card para você assistir Esse vídeo foi feito pelo Stewart, que é um colega meu aqui da internet Na época ele tinha um canal que tinha 12 mil inscritos chamado Chain Bear e olha o tamanho do canal dele hoje em dia, eu fico muito feliz com isso É sempre muito bacana saber da parte técnica da Fórmula 1 Se você viu o vídeo sobre os pneus, mais precisamente falando dos pneus de chuva Você sabe que eles são desenhados para escoar a maior quantidade de água possível E é muita água mesmo que um pneu de Fórmula 1 acaba escoando para fora do carro como um todo É por isso que é muito difícil andar com um carro de Fórmula 1 embaixo de chuva Principalmente os carros atuais que são muito baixos A quantidade de água que vem dos pneus do carro da frente é tão grande que acaba tirando toda a aderência do piloto que está atrás E aqui uma coisa muito importante O que atrapalha mesmo o piloto de Fórmula 1 embaixo de chuva são duas coisas na verdade Visibilidade e aderência Como os pneus acabam tirando toda essa quantidade de água que obviamente está no asfalto para fora do carro Então ele não vai bater diretamente nas partes aerodinâmicas E por que isso acontece? Você precisa de um fluxo de ar muito limpo no carro de Fórmula 1 mesmo embaixo de chuva Afinal você está falando de uma máquina projetada aerodinamicamente Então Sérgio, você está querendo dizer que os pneus, por exemplo, que estão na frente do cockpit Essa água que é a escoada não para no cockpit do piloto? Sim, exatamente isso que eu estou dizendo Olhe essas fotos que eu vou colocar aí Olha como você consegue desenhar Você consegue ver claramente como que a água está sendo jogada para fora do carro Isso acontece por duas questões Primeiro pelos dispositivos aerodinâmicos que trabalham com o efeito outwash O famoso efeito de desvio do fluxo lateral Também o upwash Então a asa dianteira ela joga o fluxo de ar para cima E aí esse fluxo de ar vai trabalhar com os dispositivos aerodinâmicos no alo Vai trabalhar também com as bar de bordes que ficam na lateral Com a garrafa de Coca-Cola no final do carro Assim como a asa traseira com toda certeza Então esse fluxo de ar ajuda a limpar obviamente turbulência E também vai ajudar a limpar esse fluxo de água Vamos dizer assim Que poderia encontrar o piloto dentro do cockpit Então obviamente o cockpit não tem problemas com inundações Vamos dizer assim O piloto não vai ter água dentro do cockpit com toda certeza O que vai molhar no piloto Claro principalmente vai ser o capacete que está bem exposto Mesmo os ombros e também os braços Que são extremamente protegidos dentro do carro de Fórmula 1 E com a chegada do alo ainda Ficou mais difícil do piloto se molhar mesmo dentro do cockpit Tanto que alguns pilotos falam que só sabem que está chovendo Quando olham para a arquibancada E começam a ver o público abrindo os guarda-chuvas Ou colocando capa de chuva Olha só que coisa maluca A gente consegue ver que a água não para dentro do cockpit Quando nós vemos imagens também dos túneis de vento De testes dos modelos de túnel de vento dos carros de Fórmula 1 Você consegue ver que o fluxo de ar Ele é totalmente direcionado para a parte de fora do cockpit Na verdade o desvio do fluxo lateral para fora do carro Então não existe possibilidade do piloto Acabar tendo problemas com muita água dentro do cockpit Só existiria uma possibilidade dos pilotos Acabarem sofrendo com muita água dentro do cockpit É quando eles estão parados antes da largada ser dada Então você sempre repara que quando está chovendo nessas ocasiões O que os pilotos tem em cima deles? Tem isso aqui Vou pegar aqui para vocês verem Tem justamente um guarda-chuva em cima deles Para proteger claramente do excesso de água dentro do cockpit Para o piloto também não ficar muito encharcado Então reparem que existe muito a possibilidade do piloto Não sair tão molhado quando tem chuva acontecendo O capacete sim com toda certeza Mas do corpo para baixo é muito difícil de entrar água dentro dos carros de Fórmula 1 Mesmo em período de safety car ou safety car virtual Vale lembrar que eles estão em uma velocidade mais baixa, claro Mas ainda estão em velocidade muito alta em relação aos carros normais Então não existe essa questão de entrar água dentro do cockpit dos carros da Fórmula 1 E aí cabeça de gasolina, gostou de saber que não entra água dentro do cockpit dos carros de Fórmula 1? Não entra água para inundar o cockpit com toda certeza Se você tem alguma dúvida técnica, de regulamento Pode ser o que for Sobre o mundo da Fórmula 1 Coloque aqui na caixa de comentários Eu anoto todas e tenho um banco de dados Quem sabe no futuro, quando o boteco crescer um pouco mais Eu possa fazer esse quadro mais vezes durante o mês E tentar responder o máximo de dúvidas possíveis Que eu sei que são muitas E o que eu gosto do Boteco Mania É que eu também aprendo com as perguntas de vocês Não esquece de se inscrever no canal Aqui os vídeos saem às terças, quintas e domingos Sempre às 8 horas da noite E o cara mandou um abraço do fundo do coração Para todos os membros e padrinhos do Boteco F1 Que acreditam no nosso projeto E fazem ele se manter vivo no nosso Brasil Não esquece também de baixar o aplicativo do Boteco F1 Para ficar por dentro das principais notícias do mundo Da categoria Tempara, Android e iOS Os links estão na descrição E nós nos vemos na quinta-feira Com mais um vídeo inédito Muito obrigado por assistir E até lá! E até lá!